Quem sonhou para duvidar de uma notícia dessas? Olha só, ministros do STF utilizam jatinhos da FAB sob sigilo. É novidade, novidade. Os voos dos ministros do STF usando os jatinhos da FAB estão sob sigilo a pedido de quem? Do maior ministro do Brasil, Flávio Dino. Se você não concorda que ele é o maior ministro do Brasil, você tá errado. Bom, segundo Dino, é para preservar a segurança das altas autoridades pois a divulgação colocaria os ministros do STF em risco de vida. Olha só, só que lá, essas mesmas autoridades, durante o governo anterior, fizeram 10 voos em aviões da FAB e agora sofrem com risco de vida que eu não faço ideia porque pode estar acontecendo isso. Segundo o poder, 360 até agosto foram 14 voos dos ministros. Isso declarado, que eu já vou te explicar também de acordo com essa matéria o que tá rolando, pois muitos desses voos estão sob sigilo. Vale lembrar que o Dinão, ó, ele solicitou o Ministério da Defesa em fevereiro atendendo desejos dos ministros do STF. E o portal da transparência lá falou que alguns voos estão à disposição do Ministério da Defesa e foram contabilizadas 75 viagens. Portanto, provavelmente não são aquelas 14 viagens, né? E vale lembrar também que o maior ministro do Brasil tá super cotado a virar ministro do STF em breve, né? Mas é só mera coincidência essa ajudinha que o Dinão deu pra galera aí. Mera coincidência. Lembrando que todos esses voos são caríssimos e pagos por você, por mim, todos os contribuintes brasileiros. Que maravilha, né? Afinal de contas, é mais barato você ir de avião da FAB do que de voo comercial. Vamos voltar no tempo lá em 2022, pra pessoa não ficar mexendo o saco. Olha só, a PF conclui que houve associação criminosa no uso do avião da FAB para o tráfico de Dorda. Sim, em 2019 o sargento tal foi preso em Sevilha, na Espanha. Você lembra desse caso, né? Com 39 quilos de cocaines. É uma aeronave da comitiva presidencial. O relatório da PF tem tantas páginas e foi enviado pela Justiça Federal. Já nos tempos atuais, em 27 de fevereiro, agora, em 2023, o ministro do Lula usou um avião da FAB para ir a Leilão de Cavalos. Juscelino Filho falou que a viagem era, tipo, urgente e aí, tranquila. Mas já em setembro de 2020, após demissão por uso de avião da FAB, ministro Santini vira assessor do meio ambiente. Olha só, Santini retorna como assessor do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, com salário de 13 mil. Ou seja, ele foi lá, usou o avião da FAB para o uso irregular durante o governo do Bolso. E aí ele voltou para ganhar dinheiro nosso. Mas que beleza. 19 de maio, ministros marcam agenda em suas cidades, às sexta-feiras, para voar de FAB e emendar o final de semana. Afinal de contas, ninguém é de ferro. A Dage, Dino e Marinho são os que mais usam aeronaves oficiais para viajar para as suas regiões. Inclusive, o Dino já foi visto aqui em São Luís do Maranhão, na praia, cheio de segurança. Mas na favela ele anda tranquilo. Afinal de contas, na favela ele não precisa de segurança. O maior ministro do Brasil. Já em março de 2020, um decreto sobre o uso de avião da FAB proíbe viagens de autoridades para o local de residência. Mas essa coisa não aconteceu bem assim, não. A gente vai voltar agora para 23 de julho agora de 2023. ministros dão carona para esposos e membros do STF em voos da FAB decreto da brecha a carona. O Alexandre de Moraes é um dos passageiros. Muito perigo, muito perigo. Porque lá em julho de 2019, o helicóptero da presidência foi usado por parentes do Bozo para ir a casamento de Eduardo Bozo. Olha só, o gabinete de segurança falou que é por razão de segurança. Então acho que não mudou nada do outro governo para cá. Mas enfim, vamos continuar aqui. 9 de agosto de 2023, ministros do STF já fizeram mais voos na FAB no governo Lula do que em toda a gestão do Bozo. Olha só. 11 de agosto, ministro usa o avião da FAB para a folga e aniversário da mulher com Lula. Echonjo, ele viajou de Santarante a 21 passageiros e só ele desembarcou lá. Vamos voltar então para outubro de 2021, onde Damares levou sete parentes de Michele Bozo em um voo da FAB para São Paulo. O avião foi solicitado para ir a evento do governo. Uma noite, ministra e primeira dama foram à festa dos amigos influencers. Vamos para 25 de setembro agora de 2023. Aniele Franco usou o avião da FAB para ato do governo na final da Copa do Brasil e a criticada. A ministra, maravilhosa, viajou de Brasília a São Paulo e o avião da FAB acompanhou o final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, que o Flamengo tomou uma naba. E Aniele é flamenguista. Afinal de contas, ela foi assinar um documento lá porque ela não poderia assinar em outro momento e muito menos assinar pela internet para economizar algumas centenas de milhares de dinheiros dos contribuintes brasileiros. Não, tinha que ir lá, né? Vamos para 8 de outubro. Então, ministros de Lula utilizam 49% mais voos da FAB do que os do Bozo. Força Aérea realizou mil e tantos voos em 2023. No mesmo período, foram 1.053 lá do Bozo. Vamos para 18 de outubro. Então, grande ministra, essa não, essa é a pequena ministra, Marina Silva usa a FAB em voos de até 25 minutos. Olha só, ela utilizou um voo de Brasília a Goiânia. Em 11 de agosto, o avião fez decolar, fez 25 minutos e ela já voou 22 vezes com a FAB. Afinal de contas, ela gosta de voar com a FAB. Ela trabalha bastante, essa ministra. Para lembrar que ela é ministra do quê? do estado do meio ambiente e mudança de clima do Brasil. E ela utiliza o negócio que mais polui o ambiente, que no caso é o avião, né? Todo mundo sabe que Brasília e Guiana é muito longe, né? São 4 dias de Guanabara. Portanto, o negócio aí de avião, porque é estado de segurança, aquela coisa toda dos ministros, aquela coisa toda dos ministros lá. Paradinha rapidinha, só para te falar que eu reabri o Clube de Canais, tá? Você pode ser membro desse canal a partir de 1,99, ou 4,99, ou 7,99, tá? Para me ajudar a manter esse projeto maravilhoso aqui. Ano que vem eu quero ir para a Ásia, mas financeiramente está um pouco difícil, né? Poder fazer muitos voos, mostrar para vocês também como é que são as companhias lá da Ásia. Àsia eu estou falando Tailândia, Vietnã, Laos, naquela região lá. Você pode se inscrever aqui no nosso clube maravilhoso, a partir de 1,99, beleza? Tem um negócio chamado Seja Membro aqui embaixo. Agora fala para mim, existe alguma diferença de uso das aeronaves da FAB entre os governos? Praticamente não tem diferença nenhuma, tá? É você, eu, que a gente está pagando as mordomias de parente, de amigo, de não sei o que, de todos os políticos. Tudo muda conforme aonde você lê e como que é a matéria escrita. Basicamente é isso. Pode pegar todas essas matérias, dá um Google, você vai entender. Aparentemente, nesse momento, a única diferença do governo anterior para agora é que agora os ministros estão com um pouco mais de medo de pegar voos comerciais. É, gente, é nosso dinheirinho aí suado dos impostos do leite, de você ficar pagando quem paga INSS. É, meu, contribuição é isso aí, para você pagar mordomia para os ministros porque agora eles estão com medo. Você vê que não tem diferença nenhuma da utilização das aeronaves da FAB, é basicamente para gastar dinheiro público mesmo.